E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark e... Galera, eu achei a casinha que eu tava procurando no outro vídeo. Bom, a Demond falou que tava no meio da floresta. Ok, não está no meio da floresta. Ok, não é uma super casa. Mas... Aqui ó. É isso aqui que eu tava atrás. Sai fora Beco, sai fora. Dá aqui pra mim. Beco. Ué. Ué. Como assim? Tô gravando. Não tava online? Não. Tava gravando? Tô ainda. Tá no server? Aham. Tô tentando te raid... Ai miséria, tô tentando te raidar aqui. Mas tá com raid protetil. Como assim? Tu tá tentando me raidar assim? Eu tô tentando raidar você. Por quê? Pra pegar sua pike. Mas como? Pra quê? Pai, porque eu tenho e preciso domar um piteiro. Pra quê domar um piteiro? Pra poder andar no server. Eu quero mostrar pra todo mundo onde eu quero fazer a base. Meu Deus. Meu Deus. Por que que eu não... Tá acontecendo? Por que você não abre a porta? Não, eu abri a porta. Eu tô aqui dentro. Eu não consigo acessar seu corpo. Você tá morto? Não, você tá inconsciente. Tô um cara... Com alta defesa de anti-roubos. Vai sair sem inventário. Caraca, véi. Quê? Eu não consigo acessar você. Tô ficando bravo já. Eu liguei um anti-ride. Anti-ride friendly, né? É. Anti-friendly ride. Anti-friendly ride. Tá certo. Caraca, eu fui num airdrop agora aqui, ó. Peguei... Nada de bom, mas peguei uma pike. Uma pike, pike mesmo. Pra matar tudo. Matar todos. Tá, deixa eu me esconder aqui. Sabe o que eu tava lembrando? Aqui continua 5x, né? Então se a gente for domar os bichos na raça... Imagina pegar, tipo, um... Um bichinho 250 pra domar... Não, só... Não, só na goda, hein, meu querido. Só na goda, exatamente. Aí. Não, sai fora. Sai fora o quê? O que você quer? Tá falando aí. Ó, você tá vendo que eu tenho na mão, né? Sai fora. O cara até cagou no céu. Eita! Não! Domar demônio? Não! Ai, caramba. Tá. O que que não vai pegar? É... Tá, vai ter que ser da forma antiga, então. Eu tenho 7 narcóticos aqui. Dá pra derrubar o piteiro já. Eu vou fazer um arco. Não, mas qual piteiro? Você leva, você que tá querendo. Não, tem que ser um level baixo. Que é... É 5x. Não vou ficar aqui 2 horas pra domar um piteiro level 300, não. A não ser que a gente arranjar... A gente pode fazer um sedativo. Então. É quantos narcóticos? É quantos narcóticos? É 50. 50? Vê se nós não temos liberado. Pode liberar cada... Ixi, esquece. Que leve. Não pode fazer um sedativo. Que leve que é? 60. Nossa. Nossa. Deixa quieto. Tá, então vai ser um piteirinho normal. Vamos continuar. Fingir que não é no NAC. Aham. Vamos dar um armário normal. Eu vou fazer as flechas aqui? Eu tenho umas flechas aqui. De... De é no NAC mesmo. É... Conseguindo o drop verde lá. Dá no arco? Tem um crossbow também. Aí... A coisa tá ficando boa. Então, peraí. Então, eu nem preciso mais fazer nada aqui. Não, tem 12 flechas. Será que é o suficiente? Deve ser, né? Não. Que era o acesso do Ronanar, que era... Não, pra um piteiro. Vai ser uma flechada só. Essa pike aí mata. Aí. Pronto. Tá bonito. Ih, cara, tá... Ixi, maria. Tô parecendo com esses... Cowboy gay. Ah, cowboy viado. Aí, cowboy viado. Ele senta. Uh, uh, eu sei que senta. Ai, não. Tá, o que que tem aí? Meu dia. Tá no meu assassino. Tendo te ajudar, meu amigo. Não. Bate nele. Pronto. Boa. Tem um elite dodô ali. Não mexe, não mexe. Eu mexi e morri. Com ele? É. Eu falo pro cara não mexer. Ih, dopou ele. Rapaz. Tem respeito. Essa pike é muito roubada, velho. Caraca, morre, bicho. Nossa. É só o bicho. Cadê? Eu fiz todas as partes que não me interessam. As partes externas do corpo. Então, já fiz tudo. Uhul. Tem mais raid aí? Aqui. Tava querendo me roubar e tá me pedindo raid? Dá raid aí? Raid, raid, raid. Calma aí, jovem. Ué, por que que você me deu uma porta? Eu não te dei uma porta. Jogou fora? Você roubou minha porta. Quer de volta? Quero não. Pode ficar pra você. Vou jogar fora. Toma aí raid, mendinho. É, a coisa não tá boa, não. Boa. Nossa, velho. Que vergonha. Não tem um chapéuzinho de cowboy aqui, né? Que revolta. Não tem? Ah, é. Você só sai com a... Olha lá. Não é drop azul. Tô indo pra lá. Bora. Tô indo também. Provavelmente vai ter outra lança dessa. Tomara. Mas, na verdade, é melhor uma lança dessa aí. Então, justamente. Ah, eu pensei que você tava falando da minha. Que eu tô com ela na monte. Tá com o que? Você tá com ela de osso? Não, tô com ela normal, de ferro. Ué, você já fez? Não, peguei na airdrop. Que cor? Verde. Ah, tá. Veio cimento, veio paradinha aí. Entendeu? Cuidado, hein? Que aqui tem um penhasco, hein? Penhasco? Melhor dar a volta por baixo. É, tem um penhasco aqui. Não, mas aí se der a volta por baixo, vai ter que sair lá do outro lado. Não, mas eu não sei onde que tá o drop. Eu só vi ele. Daí agora eu tô seguindo a direção. Vai por aí mesmo que tá bom. Então, esse penhasco não vai dar certo, se nós for por... É, olha ele aí, ó. Cadê? Nossa. A claridade tá monstra pra mim. Tira, tira o brilho. Ué? Calma. Aí, ó. É isso aqui que eu não queria. Dá nesse lugar aqui, ó. Mas eu não tô vendo o drop mais. É porque ele tá lá pra cima. É, nós vamos ter que dar uma volta ali, Dex. Ah, vem pra aqui, ó. Não, mas quando é que ela passa... Ah, é aqui, né? A passagem. Bora resgate do loot. Nossa, velho. Cê é louco. Cê é louco, cachoeira. Não! Nossa, quase caí. Meu Deus do céu. Que susto que eu tomei. Tá, bora lá. Tô indo agora pelo caminho que a gente tava aqui. Ó, a estamina recupera mais rápido aqui, né? O que que é os bagulhos que ele colocou aqui? Eu nem... Eu nem sei. Não, isso é tudo baseado no Naco. No Naco que modula tudo. Ó, passei pelo Dodôzinho Dourado. Passei pelo Beirinha ali. Tomara que eu estivesse totalmente errado pra encontrar aquele Carnal de novo. Nossa, eu tô vendo outro Dodô Dourado, é isso mesmo? Que é? Meu Deus, que é a volta. Deixa eu te falar, acho que a gente não vai durar até lá não, viu? Pra domar os bichos lá que a gente quer. Não, por que, cara? Cê é louco, cara. Cadê? Cheguei aqui. Cê não tá mais aqui. Do lado do rio aí, ó. Ah, tá. Tava olhando ali. O que que tinha na nossa frente ali. Fugir e não te querer. Ah, outro Dodô, né? Calma, deixa eu pegar tudo aqui. Peraí que eu vejo um fugitivo correndo pra cá. Humiliante. Seu humiliante, você não irá fugir de mim. Quem é? Ué? Só queria só a Prime. Eita. Passou um vulto estranho aqui. Cara, sério. Coz aí, laga tudo. É, isso mesmo. Lagou tudo aqui. Olha. Olha, sai daí de perto. Meu Deus do céu. Aí, pronto. Cara, sério. Como é que a gente vai fugir daquele de Mufodon? Não dá? Quando achar um? É. Quando é que passa o set, você vai morrer numa. Ah, é verdade. Tipo, o meu set. E aquele drop caindo ali? Aliás, deixa eu pôr o que sobrou do meu set. É isso, velho. What the fuck? Tomei headshot do... Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui. O quê? O que que tem aqui? É uma máquina de andar. Eita. Olha lá o drop lá, ó. E se a gente tentasse dopar o Dodô Dourado? Não dá, né? Dá pra tomar agora. Não sei quantas coisas é pra dopar ele. Ó, tem um macacão ali de topor. Pronto. Agora tá aparecendo. Ai, ai, ai. Tá vindo, tá vindo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre da água. Não. O que que tu fez comigo, cara? Não. Mas eu não fui lá. Não. Quando eu olhei, ele já tava correndo pra cima de mim. Nossa, olha o macacão ali. Não. Eu não tinha morrido, agora eu morri. Cara, isso aqui tá extreme demais, velho. Eu vim dar uma no NAC. Caraca. E nosso loot? Nossa, o loot tá daqui. Aqui? Tá doidão? Tá desse lado daqui. Tá mais pra cá do que pra lá. O meu tá. O seu eu não sei. Não, eu morri perto de você, cara. O drop tá aqui na frente. Eu vi o drop antes de morrer. Ai, o que que é isso? Uma mega piranha. Deve 5 mil, né? Não, eu quebrei meu ovo. Eu tô bem. Eu paro desde um drift do macaco louco nela. Tá foda isso aqui, velho. Ai, eu não dei um drift de macaco louco nela, não. Ai, ai. Nossa. Caraca, cara. Cara, o tanto que elas tão rápidas. Esse vídeo não tá saindo como eu esperava. Mano, elas tão muito rápidas. Eu tô dentro da água. É, o meu foi dentro da água. Olha lá o macaco morto ali. Ah, será que ele morreu afogado, idiota? Putz, será que tem um... Tem mega piranha aqui. Cadê o meu lote? Olha o teu mega piranha, ó. Não, 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 não. Eu dei a bizarra, só que foi tarde demais. Tá foda isso aqui, velho. Ó, velho, vou perder o meu lote, velho. Não sou de como rir, não. Ai, caraca. Ai, tá foda, velho. Ai, olha o tamanho dessa porra. Ai. Vai em cima. Vai rindo, vai. Pera aí, mano. Ai, tô correndo. Tô correndo, elas tão batendo. Nossa, ela bate forte. Pode se aproximar de Diplodox. Por que não? Sou um cara legal. Passar a mão nele ali. Ele não corresponde. Se você chegar perto dele, ele ataca. Pois é, mas ele tinha que corresponder o... Corresponder a correspondência. A amizade, é. Tem que chegar ali encamuflado. Beleza, a droga tá caindo aqui. Tá? Uhum. Eu tô tentando caçar o lote, mas só da hora que eu entro na água, de repente... Começar a música do capiroto. Ai, vai, vai. Tem um urso aqui, tem um urso aqui. Vai, vai, vai. Vai, take out. Tem que ir com as pessoas no... Uhum. Eita. Beleza. Ó que bonito é esse piteiro, velho. Tá bonito. Preto e branco. Preto com as asas brancas, da hora. As cores do Anunnaki são muito foda, né? É, do mod de cor, cara. Uhum. Isso. Colocaram o mod de cor. Tá na Ilha das Pedras. Estamos na Ilha das Pedras. Então, mas que pariu na Ilha das Pedras? Eu tô... Você olhando a Ilha das Pedras, vai pra sua esquerda, na ponta da Ilha das Pedras. Na ponta? Acabei de passar na ponta da Ilha. O que tá fazendo com o irmãozinho aí, Demonte? Ele que me... Ele que protegeu meu... E por que ele tá ficando pra trás toda vez que tu anda? Porque tá bugado. Você tá vendo isso, Dex? Eu vi. Ó aqui, ó. É aquele... Olha lá. Ué? Ele é tipo o noturno, velho. Ele vai... É, ele é noturno. E aí, vai voltar o irmãozinho agora, Beiko? Agora pode. Só tem que encaixar. Mas agora ele tá do mal. Ele teleporta. É, olha lá. Nossa, não é? Tá fudido, Dex. Por quê? Eu tô por 10. Tô por 10? Ah, peraí, gente. Mas é level 30. Vai domar, tipo... Assim que comer. Eu tenho aqui também. Não, deixa tudo aí, não. Quero ver ele comer uma. Só pra me ver, ter uma noção. É, é o que eu falei. Nossa, agora que eu vi. Nossa, a triba é não sei. Ué? Tem alguma coisa errada? Não sei. Não. Então tá tudo certo. É, eu vou comer. Nossa. Vai demorou um cado. 5 primes, mais ou menos. Ok. Pô. Domou. Foram nasceu em drop infinito. Domou. Não tem estamina pra isso. Olha o Elite Dodô. Pera. Ui. Nossa, qual é que ele me atacou de volta? Aí. Morre, bicho. Acabando esse meu... Nossa, eu buguei no Elite. Peraí. Que Elite? Aí foi. No meu meio de transporte no momento. Como assim você toma um Elite? Eu tomei um Elite. Elite o quê? Todo ovo. Meu Deus. O que é isso? Era o ócio, né? Não tinha nada a fazer. Meu Deus. Pega o piqueiro aí. Não. Eu acho que tu não saiu do chão, Dex. É, tô muito pesado. Nossa, demonte. Leva, 29. É melhor que nada. Nossa, demonte. Não, só mais andar a pedra, mano. Aí é melhor. Pelo menos as pirâmias batem nele, não em mim. É, mas eu te garanto que não vai ser muitas porradas por ele. Aí não. GG, moleque doido. Vários airdrops pra nós aí. O demonte, seu macaco tá escondido dentro da bunda do Dodô. Cabe a falar nada, não? Tem alguma coisa errada aí que seu Dodô, demonte. Pra mim tá no meu ombro. Tá, não? Pra mim tá. Bom, galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Valeu, a gente já deu um piteiro. E é só os primeiros passos, né? Pra começar aí. Quer falar... Deslouça, né? Deixa o like aí. Valeu. Quer falar alguma coisa aí, demonte? Deixa o like aí. Eu tô conformado com o preconceito contra o meu Dodô. Ele é feio. Ele é feio demais. Ele é maior que eu. Falar alguma coisa, Beco? Deixa o like, compartilha a favoreta, se inscreve, se não é inscrito e é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. E aí E aí E aí